Se liga aqui comigo, você tá inscrito no canal? Não? Por quê? Clica agora nesse botãozinho vermelho agora, tô mandando, vou aí brigar com você hein, tô brincando gente, se inscreva, clique no botãozinho vermelho, dê um tapa no like hein, já pra dar aquele apoio pra gente tá sempre aqui produzindo mais vídeo, mais vídeo, mais vídeo, só pra você. Vamos lá? Se aproxime, bom, é o seguinte, vou bater logo um papo reto, você sabia que você é sua casa? Ah, pra você que tá aqui pela primeira vez e tá achando esse papo muito doido, eu me chamo Keila Leão, eu sou a sua coach da felicidade, pode me chamar de coach, terapeuta, doutora, professora, tô topando tudo. Você aprendendo aqui a ser feliz, esse é o meu objetivo. Mas hoje eu quero ensinar você que a sua casa não é onde você dorme, tá? Tem gente que pensa que a casa dele é um apartamento, é uma casa, é um prédio, é um sítio, é fora de dentro dele. A sua casa é aqui, você mora aqui. Não importa onde você dorme, se é numa mansão, se é embaixo de uma ponte, se é no relento, se é numa barraca, aqui é sua casa. Eu, Keila, tive a oportunidade de dormir em muitos lugares. Dormi em hotel cinco estrelas, já acampei e dormi no mato, com a cabeça na terra. Dormi no relento, literalmente. Dormi numa barraca toda molhada, com o colchão todo molhado, porque teve uma tempestade horrorosa e a minha barraca era xing-ling, da mais barata que tinha e a chuva entrava dentro. Mas não peguei pneumonia não, gente, tá? Já dormi em mansões, já dormi em camas com lençóis de seda, já dormi em colchão no chão, já dormi no chão. Então já dormi em muitos lugares e nem por isso esses lugares todos são minha casa. A minha casa é aqui. Eu preciso viver bem, aqui. Eu preciso ter paz, aqui. Eu preciso tratar bem, aqui. Quando eu aprendo a cultivar dentro de mim, deixa o caminhão passar. Tá. Veja, quando eu aprendo a cultivar bons sentimentos dentro de mim, quando eu aprendo a deixar minha casa limpa, sem mágoa, sem ódio, sem raiva, sem inveja, sem ganância, Eu vivo tão bem. Eu vivo numa mansão. Dez estrelas, cinco estrelas em Dubai. Eu tenho cada sensação gostosa. Então, aprenda a viver bem dentro da sua casa. Aprenda a deixar essa sua casa sempre muito limpa, muito organizada, muito bem cuidada. Então, onde é a sua casa? Aqui. Aonde você tem que estar bem? Aqui. Aonde você tem que ter paz? Aqui. Então, entenda. O primeiro lugar onde você tem que estar bem, tem que estar limpo, tem que estar em paz e em sossego. É dentro de você. Eu espero que você tenha compreendido a lição de hoje. E que você possa ter qualidade de vida na sua vida. Um beijo, Dalora, aqui. Se inscreva, deixa seu like. Vem fazer parte aqui do canal, porque eu sempre estou aqui trazendo lições de vida que te tragam mais abundância, paz, tranquilidade e a felicidade verdadeira.